Recitar o Rosário significa deixar a dimensão do tempo cronológico e enfrentar, entrar numa viagem misteriosa e fora do tempo. É o entenário de quem revive os momentos alegres, luminosos, dolorosos e gloriosos do mistério de Jesus na campanha de Maria que agora caminha conosco. Enquanto antes caminhava com ele, o Rosário não é uma oração mariana, num sentido de uma oração. A Maria, embora a maior parte da palavra seja endereçada a ela e bendita entre as mulheres, são destinadas a ser aberturas ao mistério meritado, ao mistério vivido por ela. O mistério da nossa salvação que estão fora do tempo. Se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.